Os livros de Esdras e Neemias Na maioria das bíblias modernas, esses livros são separados, mas esta divisão aconteceu muito tempo depois de ter sido escrita. Foi originalmente um trabalho unificado, escrito por um único autor. A história é definida após os babilônicos destruírem Jerusalém e seu templo e levarem muitas das pessoas para o exílio. Este livro pega cerca de 50 anos depois e conta o retorno de alguns israelitas a Jerusalém e o que aconteceu quando eles reconstruíram a cidade e suas vidas lá. Especificamente, o livro foca em três líderes-chave que lideraram os esforços de reconstrução, Zorobabel, depois Esdras e depois Neemias. E o design dos livros concentra-se nos esforços de cada líder. Vamos ver. Zorobabel leva um grande grupo de pessoas de volta a Jerusalém para reconstruir o templo. Então, cerca de 60 anos depois, Esdras chega a Jerusalém para ensinar a Torá e reconstruir a comunidade. E então, ele é seguido por Neemias, que lidera a reconstrução das muralhas de Jerusalém. E essas três histórias são projetadas para serem paralelas. Cada um começa com o rei da Pérsia, solicitado por Deus para enviar o líder de Jerusalém. E Deus oferece recursos e apoio, e então cada líder encontra oposição em seus esforços, no qual eles, em seguida, superam, mas de uma forma que leva a um estranho anticlímax em cada uma das três partes. Vamos voltar e ver como tudo se encaixa. A história começa com um decreto de Ciro, o rei da Pérsia. E ele é movido por Deus para permitir que os exilados retornem a Jerusalém e reconstruam o templo. E o autor diz que tudo isso cumpre uma promessa feita pelo profeta, Jeremias, que os exilados voltariam um dia a Jerusalém. Agora, esse cumprimento deve acionar nossa esperança nas muitas outras promessas proféticas que o exílio não era o fim da história. Temos esperança para um futuro rei messiânico da linha de Davi. Temos esperança de um templo reconstruído onde a presença de Deus habitará com seu povo. Esperança que o reino de Deus venha sobre todas as nações e traga suas bênçãos como ele prometeu a Abraão. E assim, é com todas essas esperanças em mente que nós lemos a história de Zorobabel. Seu nome significa plantado na Babilônia. E ele representa a geração nascida em cativeiro Babilônio. E ele lidera uma onda de israelitas retornando a Jerusalém. Depois de se estabelecerem lá, eles reconstruíram o altar para oferecer sacrifícios e depois o próprio templo. A cerimônia de fundação e depois a dedicação final do tempo são momentos-chave. As histórias passadas do tabernáculo e dedicação do templo devem estar em nossas mentes. É quando a nuvem de fogo da presença de Deus deve descer. Ele está morando com o seu povo e não acontece. E assim, enquanto algumas pessoas estão felizes com este novo templo, os mais velhos, que tinham visto o antigo templo de Salomão, gritam em pesar. Não é nada como o seu passado glorioso ou suas esperanças para o futuro. E é bem aqui que temos a primeira história de oposição e é muito estranho. Então, os netos dos israelitas que não foram levados para o exílio, eles estavam morando em Jerusalém. O tempo todo eles vêm para ajudar na reconstrução do templo e Zorobabel se recusa. Ele diz que você não faz parte do nosso templo. E isso, claro, gera um conflito, o qual Zorobabel supera. Mas é muito estranho, porque os profetas previram que as tribos de Israel se uniriam junto com todas as nações para participar da adoração do Deus de Israel, quando o reino finalmente chegar. Então, esse é um momento anticlimático para dizer o mínimo. Na próxima sessão, vamos focar em cerca de 60 anos à frente e somos apresentados a Esdras. Ele é um líder entre os exilados israelitas na Babilônia e ele é um estudioso da Torá e um professor. E assim, ele é nomeado por Artaxerxes, rei da Pérsia, para liderar outra onda de pessoas de volta a Jerusalém. E Esdras quer trazer renovação espiritual e social entre as pessoas. Nossas esperanças são altas e, novamente, chegamos a outro momento anticlimático na história. Esdras descobre que muitos dos israelitas exilados que voltaram casaram-se com não exilados, que moravam em torno de Jerusalém. Alguns deles eram não israelitas e, quase certamente, alguns deles eram. Esdras, então, apela para os mandamentos da Torá, que Israel deveria ser santo e separado dos antigos cananeus. E ele, então, diz que as pessoas que vivem em torno de Jerusalém são como os cananeus, eles vão corromper os exilados. Então, Esdras oferece uma oração de arrependimento e é muito sincero, mas, então, ele reúne todos os líderes e promulga este decreto de divórcio, que diz que todos esses casamentos deveriam ser anulados, as mulheres e as crianças mandadas embora. E, então, o decreto é apenas parcialmente realizado quando é dada uma lista de alguns dos homens que se divorciam de suas mulheres. A história é muito estranha por várias razões. Primeiro de tudo, Deus nunca ordenou que Esdras fizesse isso. Foram os líderes de Jerusalém que levaram Esdras a fazer o decreto. E, em segundo lugar, o contemporâneo profeta Amalaquias, ele disse que o exílio deveria se importar com a pureza. Mas, ele também diz que Deus se opunha ao divórcio e, assim, os resultados mistos do decreto encaixam-se nesse fim de um estranho anticlímax, o que nos leva à próxima sessão sobre Neemias. Ele é um oficial israelita que serve no governo persa e, quando ele ouve sobre o estado arruinado das muralhas de Jerusalém, ele ora e depois pede permissão do rei persa, Ataxésis, para reconstruir as muralhas. O rei até lhes dá uma escolta armada e todos esses recursos. Então, depois de chegar em Jerusalém, ele começa o projeto de reconstrução e ele também enfrenta a oposição das pessoas que já moravam em Jerusalém. Mais uma vez, enfrentamos uma tensão na história. O profeta contemporâneo Zacarias disse que a nova Jerusalém do reino de Deus seria uma cidade sem muros, que a presença de Deus a cercaria, que pessoas de todas as nações viessem e se juntassem ao povo da aliança. Mas Neemias parece operar com a visão oposta. Ele informa as pessoas ao redor de Jerusalém que elas não têm parte em Jerusalém. E isso, claro, provoca neles a hostilidade e também Neemias realiza a sua visão para a cidade com integridade e coragem. E eles têm que construir a cidade com armas e guardas para protegê-los. Nós continuamos imaginando. Poderia todo esse conflito ter sido tratado de forma diferente? E tudo isso leva à conclusão do livro em dois movimentos. Primeiro positivo e depois negativo. Esdras e Neemias combinam forças para trazer uma renovação espiritual entre o povo. Eles reúnem todos os exilados juntos para um festival. Eles leem e ensinam a Torá a todas as pessoas durante sete dias. E então eles celebram a antiga festa dos tabernáculos. Lembrar a fidelidade de Deus do êxodo e das jornadas do deserto. Então eles oferecem uma confissão de seus pecados. Eles prometem renovar a aliança, seguir todos os mandamentos da Torá e terminam com a grande celebração sobre o tempo, os muros de Jerusalém. E estamos pensando que isso poderia ser a guinada. Mas não é. O livro termina em um grande desapontamento. Neemias excursiona pela cidade e descobre que as pessoas não cumpriram seus votos de aliança. Então o trabalho de Zorobabel é desfeito, já que ele encontra o templo sendo negligenciado e todos esses trabalhadores não qualificados. Ele então descobre que o trabalho de Esdras está sendo comprometido. Ele encontra todos violando a Torá. As pessoas estão trabalhando no sábado e até mesmo seu próprio trabalho nas paredes é envolvido porque as pessoas estão estabelecendo mercados ao redor dos muros de Jerusalém e trabalhando no sábado. Então Neemias vai numa fúria. Ele está batendo nas pessoas, ele está puxando o cabelo e gritando obedeça aos mandamentos da Torá. Em suas últimas palavras, há uma oração para que Deus se lembre dele que pelo menos ele tentou. E o livro termina. É muito estranho, mas estamos preparados para isso, certo? Esses momentos anticlimáticos foram entrelaçados intencionalmente no design do livro. E assim, levanta-se a questão sobre o que este livro contribui para o enredo da Bíblia. Bem, lembre-se, o livro começou levantando nossas esperanças e as promessas proféticas sobre o Messias, o templo, o reino de Deus e então nada disso ainda acontece. Mas, mesmo que Israel esteja de volta à terra, seu estado espiritual parece inalterado desde antes do exílio. E então Esdras, Neemias, eles fazem seu melhor, mas suas reformas políticas e sociais entre o povo não abordam as questões centrais de seu coração. Então, o que o livro está apontando é a mesma necessidade destacada pelos profetas Jeremias e Ezequiel. O que o povo de Deus precisa é de uma transformação em seus corações. Se eles vão algum dia amar e obedecer seu Deus. E assim, o livro termina numa decepção. Sim, mas isso nos obriga a continuar lendo os livros da sabedoria e profecia para descobrir o que Deus vai fazer para cumprir suas promessas de grande aliança. Mas, por enquanto, esse é o livro de Esdras e Neemias. E aí E aí E aí E aí